Eu acho tão importante que as pessoas se lembrem de que são as criadoras de suas vidas e não as vítimas delas. A vítima diz, estou me sentindo assim por causa de fulano ou tal circunstância, ou porque não tenho dinheiro, isso está fazendo eu me sentir assim. Esse é meu relacionamento com o dinheiro. O que isso significa é que eu estou usando o que me falta para... Eu acho que você tem que ter um sonho. A escola de grandeza. Realmente? Por favor, convidem-me ao Número Sá. E qual a sua opinião sobre... a identidade do dinheiro e a psicologia de como ele atua em nossas vidas? Porque muita gente quer ganhar mais, quer atrair mais, mas tem dificuldade com o conceito disso. Sim. Bem, eu acho que fomos bastante programados em nossa relação com o dinheiro. E temos uma relação com tudo o que é conhecido em nosso meio. Você tem um relacionamento, uma rede neurológica em seu cérebro para seus pais, para seu celular, para seu computador, onde você mora, onde morou no passado, o que vai fazer amanhã. Em grande parte, o cérebro é um reflexo de tudo o que sabemos. Junto com isso, está nossa relação com o dinheiro. E sinto que tenho uma relação muito boa com o dinheiro, porque me esforço para ter uma relação muito boa com tudo na minha vida. Você sempre teve uma boa relação com o dinheiro? Eu acho que sim. Eu nunca vivi em dificuldade, realmente. Não era parte da minha vida. Mesmo quando fui para a faculdade e tive que pedir empréstimos, sempre descobri uma maneira de estar um passo à frente. Então, vamos voltar e ver como as pessoas formam crenças. Porque a maioria das crenças são criadas a partir de experiências passadas. Então, crianças, quando estão nos primeiros anos, suas ondas cerebrais são muito lentas. Suas ondas cerebrais estão em alfa, quando têm de 7 a 12 anos. Elas estão em teta, quando têm de 2 a 6 anos. E estão em delta, quando são recém-nascidos até 2 anos de idade. Então, esses estados de ondas cerebrais são estados nos quais somos realmente sugestionáveis à informação. Então, quando ouvimos informações, acreditamos. Nós aceitamos, acreditamos, nos entregamos a ela como se fosse a verdade, sem analisá-la, porque ainda não temos recursos analíticos. A mente analítica começa por volta dos 7, 12. Essa mente analítica é, na verdade, o que cria uma barreira entre a mente consciente e subconsciente. Então, antes dos 12, mais ou menos, o que a gente vê, como a gente modela o comportamento dos nossos pais, o que eles dizem para a gente? Está tudo sendo programado subconscientemente. E isso é muito, muito importante. Porque se você ouviu que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro é ruim, apenas certas pessoas conseguem ganhar dinheiro, você tem que trabalhar duro para ganhar dinheiro, é assim que você tem que fazer. E isso se torna fundações subconscientes. É como gravar um áudio. Você fica gravando aquele áudio e ele se torna um programa subconsciente, certo? Então, muitas pessoas têm uma relação com o dinheiro baseada no que ouviram ou no que vivenciaram em seu ambiente externo. Obtemos informações de nosso ambiente e quanto mais forte a emoção que sentimos nessas experiências, mais alterados nos sentimos dentro de nós, mais o cérebro congela o quadro e tira uma foto. E esse instantâneo é chamado de memória. Baseado na emoção. Com base na nossa emoção. A emoção altera o nosso estado interno. Então, você está vivendo como Lewis, sentindo-se bem. E, de repente, você tem um trauma, uma crise, um choque. E, de repente, você tem essa mudança dramática em seu estado interno e seus sentidos ficam apurados. Então, você congela esse quadro e fica no longo prazo. Então, memórias dolorosas são mais poderosas ou belas memórias são mais poderosas? Ambas são iguais. Ok. Ambas são iguais. Mas o problema é que acho que a maioria das pessoas experiencia mais as emoções negativas, tá? E essas emoções negativas são derivadas dos hormônios do estresse. O sistema de alarme, de emergência, cria uma exaltação interna. E essa exaltação diz que tem algo perigoso em seu ambiente. E pode ser uma pessoa, uma circunstância, um acidente, ou o que quer que seja. E essa mudança no estado emocional faz com que você se lembre do evento. Você tem que prestar atenção, certo? E estreitar seu foco no motivo. Então, pense em pessoas e seus relacionamentos com o dinheiro no passado. Todas essas crenças são baseadas em experiências passadas. Então, você tem uma experiência em que perde dinheiro ou que o dinheiro é tirado de você. Essa experiência que não tem o suficiente, que está morando num lugar onde não tem dinheiro o bastante, ou a sua família não tem dinheiro o suficiente. Então, essa emoção dessas pessoas é de falta, de dificuldade. E isso vai ficar gravado, ok? Uhum. Não há nada de errado com isso, porque a experiência muda seu estado emocional. Você congela o quadro, tira uma foto. O problema é que isso é o hardware. Então, pensamos neurologicamente dentro dos circuitos daquela experiência passada e sentimos quimicamente dentro dos limites daquela emoção. Digamos, por exemplo, dificuldade. Então, agora a pessoa diz... E o que, antes de passar para a próxima coisa, o que acontece com o corpo e a mente num ambiente de carência? Quando mentalmente ou fisicamente faltam coisas, o que o corpo e a mente dizem? Sim. Então, o corpo diz... Estou esperando que algum evento externo ocorra. Ganhar na loteria, casar com o cara certo, seja lá o que for. Você está esperando que esse evento ocorra. E essa experiência produz uma emoção. Então, a emoção tira a carência. E assim, quando jogamos o jogo da criação na realidade tridimensional, experimentamos a separação de todos ou de tudo, porque nossos sentidos nos enganam na ilusão, na alucinação da separação de... Estou aqui e você está aí. Estou aqui e a porta está ali. Então, estou ciente de que estou aqui em um ponto da consciência e a porta está ali em outro ponto da consciência, ok? Então, para eu ir daqui até a porta, preciso mover meu corpo e fazer algo pelo espaço. Eu tenho de fazer algo. E tudo nesta realidade tridimensional vai levar tempo e energia, certo? Sim. Certo? Então, aqui está Lewis e ele diz... Ok, quero essa experiência no meu futuro. E seu cérebro prevê e projeta automaticamente. Quanto tempo no futuro você acha que vai demorar essa experiência? Talvez um ano, cinco anos, dez... Trinta anos. Oh, meu Deus. Porque esse é o tempo que vai levar para apagar aquela casa, certo? Então, agora estou aqui em um ponto da consciência, outro ponto da consciência, onde estou colocando o meu sonho. Daí estou separado dessa experiência. Então, como faço para chegar a essa experiência? Na realidade tridimensional, você vai e faz alguma coisa. Diariamente. Você tem que trabalhar, tem que dirigir para o trabalho, gasta energia, enche o carro de gasolina, tem que comer, você tem que trabalhar, essas coisas. Tem que dormir, tem que se recuperar se tiver estresse. Então, as pessoas, de certa forma, estão esperando que essa experiência de dez ou trinta anos aconteça para tirar a falta de não tê-la. E, infelizmente, muitas vezes, quando a experiência finalmente ocorre, elas não conseguem aproveitar porque estão exaustas, certo? É, exato. Então, você joga o jogo, vai para a escola, estuda muito ou estuda sozinho, desenvolve algumas habilidades, faz as escolhas certas, começa a economizar dinheiro, começa a aprender com seus erros. Então, o jogo é quantas coisas você consegue acumular. E esse acúmulo, então, você associa a ser rico, abundante ou bem-sucedido. E algumas pessoas ficam realmente boas nisso. Você pode ficar muito bom nisso, mas, na maioria das vezes, quando criamos a partir da realidade tridimensional, estamos criando a partir da falta e da separação. Em outras palavras, você está dirigindo na estrada e vê alguém dirigindo um carro que, de repente, você percebe que não tem. No momento em que você percebe que aquela pessoa tem aquele carro e você não, você está carente de tê-lo, certo? Então, seu cérebro, naturalmente, cria você dirigindo aquele carro. E você tem uma imagem de si mesmo dirigindo aquilo ali. Essa é a experiência que eu gostaria, entende? O problema é que a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de realmente acontecer, para a maioria das pessoas, é o conceito chamado tempo, certo? É. Entre causa e efeito, ok? Daí algumas pessoas desenvolvem a capacidade de administrar a si mesmas e suas vidas. Elas obtêm certas habilidades e podem pagar por isso e conseguem bem rápido. O problema é que, quando a novidade daquela experiência passa, o carro e eles não se identificam mais com aquilo e a sensação de vazio volta. Precisa encontrar alguma coisa para anexar o sentimento. Eles têm de encontrar outra coisa. E, então, há esse jogo em que você nunca tem o suficiente. E esse é o jogo da carência, ok? Então, se você pensar sobre as pessoas terem as coisas que desejam em suas vidas, quando elas criam a partir da falta e da separação, é a experiência na realidade tridimensional que vai produzir uma emoção ruim de falta, certo? Você trabalhou duro para conseguir isso. Ok, não tem nada de errado com isso. Mas tem outro jeito de fazer isso? Será que a gente consegue? É. Ok. Então, a pessoa vive na carência e espera que essa riqueza traga o sentimento de abundância. Elas estão esperando por seu sucesso para se sentirem fortalecidos. Estão esperando por uma cura para sentir gratidão. Estão esperando por um novo relacionamento para sentir amor. Estão esperando por uma experiência mística para sentir admiração. Esse é o modelo newtoniano de realidade de causa e efeito. Esperando que esse evento aconteça para tirar essa separação ou falta. Nada de errado com isso. É a maneira que a maioria das pessoas entende. Mas o que descobrimos é, na verdade, outra coisa. No momento em que você sente gratidão, sua cura começa. No momento em que você se sente digno e abundante, você está gerando riqueza. No momento em que você está fortalecido, você está se movendo em direção ao seu sucesso. No momento em que você se apaixonar por si mesmo e pela vida, você criará um igual. No momento em que você estiver maravilhado com a vida, você terá uma experiência mística. E então, isso está causando um efeito. Ou seja, se você puder ensinar as pessoas a criar, em vez da carência ou separação, mas criar a partir da totalidade, criar a partir do que chamamos de campo quântico, em vez da realidade tridimensional... Qual a diferença? Ok. Então, em primeiro lugar, é preciso conhecimento, certo? O campo quântico é um campo invisível de energia que existe além dos nossos sentidos. Você não pode vê-lo, nem pode cheirá-lo, não pode prová-lo, nem ouvi-lo, nem senti-lo. Existe além da nossa experiência de realidade tridimensional. Isso é na consciência da nossa mente ou num espaço diferente? Ok, vamos lá. Então, a resposta para a pergunta é... Quanto do seu dia você coloca a sua atenção em matéria, no mundo material, e quanto do seu dia você está consciente da energia e da frequência? Para a maioria das pessoas, elas não têm consciência do campo quântico. E se você não tem consciência dele, não existe para você. Certo. Assim como você tem o nariz, mas se não tem consciência dele, ele não existe para você, no momento em que você se torna consciente dele, ele existe. Bem, o campo quântico, você pode estudar todos os tipos de ciência, eles lhe dirão. Existe esse campo invisível de frequência e energia que existe além dos sentidos que tendem a conectar tudo o que é físico e material. Na verdade, tudo o que é físico e material está ligado a este campo, ok? Então, como se chega lá? Como se chega lá? Como se chega lá? Então, descobrimos que quando você tira toda a sua atenção do seu corpo e não está prestando atenção às suas emoções, seus impulsos, seus hábitos, se você pudesse tirar toda a sua atenção de cada elemento do seu ambiente, seu telefone celular, seu tablet, computador, carro, seja lá o que for, sua cama, tire sua atenção de tudo, de cada lugar que você mora, onde você dorme, onde você trabalha, e você não está pensando no tempo, você não está pensando em sua agenda, onde precisa estar ou no que aconteceu ontem. Você pode relaxar no momento presente. Tem de haver uma mudança dramática na maneira como o cérebro funciona quando as pessoas fazem isso corretamente. Nós chamamos isso de ir além de si mesmo. Mas, de certo modo, você está se dissociando de sua realidade tridimensional. Por quê? Porque se você está pensando em alguma coisa na tridimensional, é aí que está a sua atenção e a sua energia, ok? Então, descobrimos essa fórmula. Quando as pessoas realmente se tornam ninguém, ninguém, nada, lugar nenhum, tempo nenhum, estamos praticamente, de repente, fora das restrições do mundo newtoniano de temos que fazer algo para obter o resultado. E se você pode ensinar as pessoas a se prolongarem ali sem nome, sem rosto, sem profissão, sem família, cultura, passado, doença, você as ensina a estar neste lugar que chamamos de desconhecido. E você ensina a eles que daquele lugar, daquele campo invisível, é de onde vem tudo que é material. E se eles podem criar coerência em seus cérebros, eles precisam de um sinal forte no cérebro, sabe? Quanto mais forte e coerente... O que quer dizer um sinal forte? Ok, vamos ver como eu poderia dizer isso. Quando olhamos para os cérebros em tempo real e estamos olhando para as pessoas, como suas mentes estão funcionando. Quando você está sob estresse, ok? O estresse é criado por não ser capaz de prever algo que vai acontecer em sua vida. A percepção de que algo vai piorar ou você não consegue controlar algo. Então, quando isso ocorre, ligamos aquele sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso de luta ou fuga. E o cérebro entra nesse estado muito alarmado chamado beta-alto. Isso significa preste atenção ao mundo exterior, há perigo lá fora. Mas se não há um predador, é o trânsito, ou seu colega de trabalho, ou seu ex. E aí chega um problema, porque se torna muito disfuncional, certo? Então, quando estamos nesse estado e o cérebro está nesse estado de exaltação, tentamos controlar e prever tudo. Cada pessoa, cada objeto, cada coisa, cada lugar, até mesmo o seu corpo, tem uma rede neurológica em seu cérebro. Quando a exaltação acontece, começamos a mudar nossa atenção para todos esses elementos. E como uma tempestade de raios nas nuvens, o cérebro começa a disparar de forma muito incoerente. Isso não é um sinal forte, né? É uma estática no fio, a desconexão, sem sinal. Certo. Então, quando estamos nesse estado, estamos sempre procurando o pior cenário do que vai acontecer. Porque se você puder se preparar para o pior, a chance de sobrevivência é maior. Então, nesse estado de exaltação, conforme mudamos nossa atenção para cada um desses elementos conhecidos em nosso ambiente, o cérebro começa a compartimentalizar e disparar fora de ordem. E é isso que cria o que chamamos de desregulação autonômica, que faz com que o cérebro e o corpo fiquem realmente desequilibrados. Então, nesse estado, estamos focados demais, sem conseguir parar de pensar no problema. Nossa pesquisa mostra que quando você faz isso, na verdade, piora seu cérebro, porque você está analisando seus problemas dentro de alguma emoção perturbadora, e essa emoção está deixando você ainda mais desequilibrado. Na verdade, você está desequilibrando seu cérebro apenas com um pensamento. Você está dirigindo esses estados exaltados. Para alguém que vive assim há décadas, e esse é o padrão deles, como eles percebem como sair disso? Eles não percebem. Normalmente, tem uma crise ou um trauma, qualquer coisa assim. Uma perda, uma morte, separação, divórcio, seja lá o que for. Ir à falência, uma doença, um diagnóstico, seja o que for. Algo que você não consegue continuar trabalhando. Aí é hora de acordar. Daí tem que acordar, né? É. Então, vamos voltar ao conceito de abundância aqui. Você precisa de um sinal forte nesse campo, né? Certo. Então, se você puder ensinar as pessoas a fazer exatamente o oposto, colocar toda a atenção em tudo físico e material no mundo da separação, e em vez de estreitar o foco em algo material, peça-lhes que ampliem o foco e coloquem em nada. Eu sei que parece loucura, mas quando você coloca a sua atenção no espaço e desvia sua atenção, o ato de sentir sem pensar, na verdade, começa a desacelerar as ondas cerebrais. Não apenas diminui a velocidade, mas, de repente, faz com que o cérebro comece a se reintegrar, a sincronizar. Então, você vê diferentes compartimentos do cérebro que estavam disparando fora de ordem, começando a ressoar. Eles começam a se comunicar e, de repente, estão sincronizando. E o que sincroniza no cérebro se conecta no cérebro. Então, quando uma pessoa tem o cérebro inteiro disparando num ritmo, esse é um sinal muito forte que você pode enviar para o campo. Então, quando esse sinal é forte nessa posição, o que você pode criar a partir desse espaço? Ok, mas esse é apenas um elemento. Ok. Então, a intenção clara tende a ser um elemento muito importante que temos que ter. E quanto mais coerente o cérebro, mais claro o sinal para essa intenção. Assim, com intenção e atenção, podemos tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. Como é isso? Você diz. Como seria ser rico? Como seria ser abundante? Como seria ter todas as minhas necessidades atendidas? Como seria ter mais do que preciso? O que eu faria se eu tivesse tudo o que sempre quis? A resposta é sempre a mesma. Você começa a doar coisas. Porque se uma pessoa abundante é verdadeiramente abundante, por que ela se apegaria? Eles diriam, não sou carente, tem mais para todo mundo. Mas o sinal enviado não é suficiente. Você tem que atrair a experiência de volta para você. Então, você envia o sinal para... Cérebro coerente. Liberdade financeira, abundância... Seja lá o que for. Todas essas coisas, né? Todas essas coisas. Você envia o sinal com intenção e atenção. Então, como você atrai isso para você no mundo físico, né? No mundo físico, você tem que ir buscá-lo. Você tem que fazer alguma coisa. Esse é o plano de demonstração. Você tem que ir e pegar. E você fica em falta até que isso ocorra, certo? Mas o que você diz é que é uma maneira de não perseguir, mas atrair, né? Certo. Então, se você está criando a partir do campo em vez de matéria, há uma possibilidade muito forte de encurtar a distância entre o pensamento do que você quer e a experiência de ter. E quando há uma correspondência vibracional entre a sua energia e o futuro que você deseja vivenciar, se você está criando a partir do campo, na verdade, você não vai a lugar nenhum para obtê-lo. Você realmente atrai isso para você. Então, aqui vem as sincronicidades, as coincidências, as oportunidades que surgem assim, do nada. E aí você fala assim, eu não estou entendendo nada porque eu não fiz nada. Bem, você mudou a sua energia. Então, o outro elemento é um coração coerente. E o coração tem uma assinatura magnética. E a assinatura magnética é o que atrai a realidade para nós. Então, você combina essa interação clara com o cérebro coerente. Aqui está a chave. Isso requer prática. É. Porque a pessoa que vive na carência geralmente é indigna, insegura, está no passado, frustrada, impaciente. Geralmente fica ressentida porque nada está mudando lá fora, porque está demorando muito. Tudo leva muito tempo quando você faz da matéria para matéria. Então, se você ensina eles, sabe? Você ensina e eles dizem, tá, ok. Sabemos tudo sobre isso. Conhecemos a história por trás. Nós sabemos que os seus pais te falaram sobre dinheiro, tudo isso. Não se preocupe com isso. Mas agora vamos fazer algo que seria muito legal. Vamos escrever os sentimentos de como você se sentiria se esse futuro acontecesse. E você vai ter que sentir esse sentimento antes que ele ocorra. Então, agora, ok. O que uma pessoa abundante sente? Praticamente livre. Muita liberdade. Muita paz. Livre, em paz. Animado. Alegre. Apaixonado pela vida. Grato por estar vivo. Abundante. Ok? Agora vamos praticar sentir eles. Acontece que quando você está sentindo essas outras emoções, como ressentimento, impaciência, frustração, você está pisando no acelerador, o que ativa o sistema nervoso simpático, e pisando no freio, que é... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou seja, você está com raiva, está frustrado, mas o sistema nervoso de lutar ou fugir diz corra, lute ou se esconda. E você está sentado em uma reunião do Zoom com seu pescoço pulsando, porque o coração está batendo contra o sistema fechado. Você não está usando de forma adaptativa, então o coração começa a disparar fora de ordem, começa a disparar de forma incoerente, as ondas incoerentes se anulam, chama-se interferência destrutiva. Então paramos de confiar em nosso futuro. A energia sai do coração, sai do cérebro, ela sai do coração e você não consegue entrar em contato com o sentimento do seu futuro, porque na sobrevivência, que são os hormônios do estresse e todas essas emoções, na sobrevivência não é a hora de criar, é a hora de correr, lutar ou se esconder. Então temos de abrir mão daquilo que usamos a vida toda para conseguir o que queremos. E o que acontece se a gente tenta criar através de emoções de sobrevivência? Vai levar muito tempo, você só fica forçando. Pequenos passos de cada vez no mundo físico. Você vai forçar, lutar, vai competir por isso e vai manipular, trapacear, mentir, fazer tudo para conseguir o que quer, porque é isso que a matéria faz quando está tentando mudar a matéria. E todo mundo está jogando esse jogo, todo mundo está tentando acumular a maior quantidade de coisas. Então é isso que a abundância significa para certas pessoas, consiga o máximo de coisas que puder, tá? Você quer isso? Sem problemas. Vamos aprender a forma de como criar isso, ok? Então você teria que sentir essas emoções antes que a experiência ocorresse. E se você entendesse que poderia dissociar toda a sua atenção dessa realidade tridimensional e não ter atenção em nada conhecido e entender que é o campo que cria a matéria, essa matéria que emite o campo. E se você pudesse chegar a esse lugar e mudar sua energia com uma intenção clara, uma emoção elevada no seu coração, ele começaria a bater nesse belo ritmo, como um tambor. Nós medimos isso tantas vezes e ocorre, a próxima coisa que ocorre é quando o coração informa o cérebro que é seguro criar agora. Caramba! Então a pessoa relaxa no momento presente e então vemos. Se você pegar um grande cobertor e fizer assim, a energia do coração na verdade informa o cérebro para se mover nesses belos e elegantes estados de padrões alfa de ondas cerebrais, alfa coerente. E isso diz, qual é o seu próximo sonho? Qual é a sua próxima oportunidade que você deseja vivenciar? Esse é um estado de criação. Então agora você tem um sinal Wi-Fi, você tem um cérebro coerente, isso é uma diretiva, um sinal, você tem esse coração coerente, é isso que o atrai de volta. Você combina os dois e se houver uma correspondência vibracional entre a sua energia e esse potencial no campo quântico e você estiver se sentindo abundante e tudo que o seu cérebro associa a ser abundante, essa é a sua decisão? É isso que é o processo criativo, este é o centro criativo. O cérebro e o lobo frontal dizem, como seria ser criativo ou abundante? Não sei como seria. Bem, então vá lá ler alguns livros sobre pessoas que realmente se tornaram abundantes e perceba que não foi um processo glorioso. Eles falharam miseravelmente, foram traídos, aprenderam muitas lições, mas perseveraram. E quais são as qualidades daquela pessoa que você poderia incorporar? Essa é a chave, porque não se trata de riqueza, é quem você se torna, porque as pessoas pensam que é sobre a sua riqueza, mas é o processo de se tornar, essa é a superação. Isso atraiu isso, né? Claro, então você tem que virar o navio de guerra, porque a maioria das pessoas diz, não consigo me sentir grato por minha riqueza porque ainda não aconteceu. Essa é a hipnose, esperar que a experiência newtoniana aconteça para se sentir grato. Bem, isso é newtoniano, isso é realidade tridimensional, isso é causa e efeito, ok? O quântum, você precisa senti-lo para poder experienciá-lo, ok? Então, esse coração se torna como um amplificador e envia esse sinal e essa frequência pode levar ao pensamento de sua abundância. O sofrimento não pode carregar o pensamento de sua abundância. A carência não pode carregar o pensamento de sua abundância. É uma frequência diferente, sentimos diferentes como sofrimento, temos pensamentos diferentes. Assim, as pessoas podem dizer, sou abundante, sou abundante, sou abundante. E essa afirmação simplesmente não vai funcionar, portanto precisamos ir um passo adiante. Então, se você praticar isso e realmente entender, bem, nós ensinamos isso muito bem, mas se você aprendesse assim como aprender a jogar futebol ou acertar uma bola de golfe, a dançar salsa, se você apenas aprender a praticar a fórmula, ficará realmente bom nela. Se você estivesse fazendo isso corretamente, qual seria o resultado? A experiência de ser abundante seria que você teria que sentir esse sentimento, ficar bom em fazer com os olhos fechados. Mas você tem que fazer isso com os olhos abertos. Por quê? Porque se você está sentindo os sentimentos de suas emoções, do seu futuro, você não está mais procurando por eles, eles são reais. Por que você está no futuro agora? Seu corpo é tão objetivo que está acreditando que está vivendo naquela realidade onde você é abundante. Enquanto você sentir essa emoção, você não estará mais separado dela, não estará mais carente. Você não está mais esperando que aconteça ou dizendo por que ainda não aconteceu. Se você está sentindo abundante, por que procuraria? Então, o nosso trabalho é ser capaz de manter esse estado modificado de mente e corpo, ok? Significa que você deve verificar sua conta bancária amanhã e ver se há meio milhão de dólares nela? Não. Você sintoniza com o potencial e aí vem a sincronicidade. E o que é isso? Isso é feedback em seu ambiente. O universo está dizendo, Ei, Lewis, o que quer que você esteja fazendo? De repente, estamos começando a criar, certo? Eu acho tão importante que as pessoas se lembrem de que são as criadoras de suas vidas e não as vítimas dela. A vítima diz, estou me sentindo assim por causa do fulano, da circunstância, ou porque não tenho dinheiro. Isso está fazendo eu me sentir assim. Esse é meu relacionamento com o dinheiro. O que isso realmente significa é que eu estou usando a minha carência para reafirmar minha dependência, meu vício, meu condicionamento. Esse é meu relacionamento com o dinheiro. Eu coloco minha atenção no dinheiro porque não o tenho. Então, a relação deles é com o dinheiro, obviamente, baseada na falta. E assim, quando não o tem, sentem-se mal. E o que eles realmente estão dizendo é que meu ambiente externo, minha realidade, está controlando a maneira como me sinto e como penso. Então, Lewis, por que você está de bom humor hoje? As coisas estão indo bem. Por que está de mau humor? As coisas estão indo mal. Então, esse programa inconsciente de vitimização nos diz que estamos permitindo que nosso ambiente influencie a maneira como nos sentimos e a maneira como pensamos. Não é vitimização? A pessoa esqueceu que está criando realidade porque o que está criando é a falta, criando mais disso. E então, eles se esforçam mais. Forçam mais e controlam mais. E ficam mais exaustos, os corpos cansados, mentes mais... Eles entram em colapso, certo? Então, esse é o experimento. Vamos tentar de outra maneira. Vamos criar a partir do campo em vez da matéria. Tenha um coração coerente, um cérebro coerente. Relaxe no coração e a energia se move direto para o cérebro. Já medimos isso mil vezes. De repente, a pessoa se move para esses belos e elegantes estados de ondas cerebrais, onde ela é super criativa. Então, quanto mais você estiver consciente dessa energia, mais atrairá esse futuro para você. O que significa sincronicidade? Significa que tudo o que você está fazendo de dentro, produzindo efeito fora de você. Entendeu? E continue fazendo mais. Gira um pouco mais de abundância. Sabe? Experimenta. Quando a sincronicidade acontece, você não sente sofrimento. Você sente empolgação. Se inspira, certo? Então, essa sincronicidade está dizendo. Usa essa energia. Usa esse sentimento. Deve ser mais fácil para você sentir isso agora e voltar a fazer de novo. Vamos continuar o experimento. E aí você é promovido. Você vê o e-mail. A pessoa certa. Você conhece na hora adequada. Uau! Temos algo acontecendo aqui. E então isso se torna um impulso. Então geramos abundância. É assim que a gente faz. É assim que acontece na relação de... Isso não acontece por acaso, né? Por aí, né? Nós geramos... Nós geramos abundância. Então, se você tem uma hora de meditação em que está... se sintonizando com o futuro abundante, mas passa outras 15 horas por dia em carência, não espere que nada mude. Você voltou ao padrão. Está de volta a velha energia. E se você culpar aquela pessoa, ou aquela circunstância, ou aquela conta bancária, eu direi, você voltou ao programa inconsciente de ser vítima, ok? Então, vamos dar um passo adiante? Se a sua personalidade cria a sua realidade pessoal, e a sua personalidade é composta de como você pensa, como você age, como você se sente, então a personalidade presente que está ouvindo este podcast criou a realidade pessoal presente que chama de sua vida. Nada demais nisso. O que significa que se você quiser mudar a sua realidade, terá que mudar a sua personalidade. Certo. Nada muda em sua vida até que você mude. 95% de quem somos está no piloto automático, certo? São pensamentos programados, crenças, percepções, hábitos e comportamentos inconscientes e respostas muito, muito emocionais que tendem a ser reflexos automáticos. Então, se 95% de quem somos é um conjunto de programas inconscientes, o primeiro passo para a mudança é nos tornarmos conscientes desses pensamentos inconscientes. As pessoas pensam que quando se sentam para fazer o trabalho e fazer a mudança que estão fazendo algo errado. Não. Esses pensamentos acabam surgindo. Não posso, não sou digno, nunca vai funcionar. Mas uma pessoa que está realmente perseverando em direção à sua abundância percebe que só porque tem esse pensamento não significa que ele seja algo verdadeiro. Eles estão curiosos sobre o que há do outro lado desse pensamento. Ah, isso é apenas um pensamento, certo? As células nervosas que não disparam mais juntas, não estão mais conectadas. Então, você continua superando esse pensamento que tem cada vez menos poder sobre você. Agora você tem poder sobre isso. Ou melhor ainda, você está usando o seu cérebro da maneira certa em vez de ser uma vítima dele. Claro. Se reclama do dinheiro, se julga as pessoas que tem, se exalta quando falta, engana outros quando não tem o que precisa. Uma pessoa abundante não faz isso. Você tem que observar isso e dizer, tenho que largar esses hábitos, né? Meu Deus, se eu realmente quero ser abundante, não posso agir dessa maneira. Aqui está a proposta. Se eu realmente quero ser uma nova personalidade que está em uma nova realidade pessoal, não posso levar a falta comigo. Não posso levar a indignidade. Não posso levar uma história que acompanhe meus pais, meus avós, meu ex ou quem quer que seja. Essa história tem que acabar. Se não agora, quando que vai acabar? Você precisa conseguir criar uma nova história para você. E como colocar um fim nessas histórias? Bem, quantas vezes temos que esquecer, até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o jogo. Esse é o jogo chamado mudança. Quantas vezes temos que estar no inconsciente e seguir aquela velha personalidade? Quando percebemos e paramos de fazer isso e nos tornamos conscientes, esse é o momento da mudança. Então, o problema é que a maioria das pessoas acorda de manhã e pensa, deixe-me pensar nos meus problemas. O cérebro é um registro do passado. Então, eles pensam em seus problemas, que eles não têm dinheiro suficiente. E esses problemas geralmente estão ligados a certas pessoas em certos lugares. O que não deu certo, quem me ferrou. Certo. Assim, no momento em que acordam, no momento em que se lembram desses problemas, estão pensando no passado. Então, agora eles estão disparando e conectando a memória. Estão mantendo a memória do passado viva na mente. O problema é que cada uma dessas memórias tem uma emoção associada, porque a gente a vivenciou. Então, quando sentem falta, sentem infelicidade, sentem ansiedade, o corpo está no passado. Sendo os pensamentos a linguagem do cérebro, os sentimentos a linguagem do corpo, como pensamos e como nos sentimos, criam um estado de ser. Mas o processo de condicionamento começa porque o condicionamento só precisa de um pensamento e um sentimento. Uma memória, ou uma imagem, ou uma emoção, um estímulo de resposta. E você está condicionando o seu corpo a se tornar a mente dessa emoção. Agora a memória não está no cérebro. Agora a memória está no subconsciente enterrada no corpo e o corpo se torna a mente dessa emoção. Entendeu? Ela acredita. O corpo, né? Isso é através do sistema nervoso, das células, tudo, né? Através dos neurotransmissores, tudo. O corpo é tão objetivo que não sabe a diferença entre a experiência da vida real e o que está criando a falta e a emoção que você está criando só no pensamento, chamada falta. O corpo acha que está vivenciando a mesma experiência do passado todos os dias. Por quê? Porque o produto final de uma experiência é a emoção. Bem, se a sua vida está mudando, mas você ainda sente falta, carência, você não vai enxergar. Você vai passar direto. Você vai estar vendo a sua vida através das lentes do passado. Entendeu? Então, a pessoa percebe que todos os seus amigos estão ganhando dinheiro e estão fazendo coisas e pensa, uau, sinto falta disso na minha vida. Então, quando não se trata mais sobre a sua abundância e se torna sobre a sua mudança, esse é um momento valioso em que não se trata mais da sua cura, mas de sua mudança. Prestei muita atenção nas pessoas nos últimos dois anos contando suas histórias. As pessoas se curam nesse trabalho de câncer e todo tipo de condições crônicas de saúde, Parkinson, derrame, paralisia, todo tipo de coisa, doenças genéticas raras. Nunca foi sobre quando eles realmente entraram no jogo. Nunca foi sobre a cura deles. Era sobre o que precisava mudar para curar. Então, a pessoa que está sentindo falta em algum nível ou outro não é só na mente, é no corpo também. Então, deixa eu ouvir você dizer de novo, quando alguém procura abundância, não se trata de abundância, mas da mudança que precisa fazer para se curar? Não, estou usando a cura como um exemplo, mas vamos usar a abundância como exemplo. Quando você entende que não consegue ser abundante, quando não se trata mais do jogo chamado abundância, mas do jogo chamado mudança, o que eu preciso mudar? Quanto mais eu mudo, mais eu serei abundante. Então, não é mais sobre o que aconteceu. essa é a velha personalidade separada da experiência, ainda em carência, fazendo essa pergunta. Que está criando sua realidade atual. Que está reafirmando-a, porque é a lente pela qual você está enxergando tudo isso. Então, a gente tem que se concentrar mais no que a gente precisa mudar a cada momento, em vez da abundância e da cura. Ambos. A palavra meditação significa familiarizar-se, se sentar consigo mesmo por um tempo e não ligar o celular, não navegar pelas redes sociais, sem TikTok, e-mail, nada disso. Apenas se sentar, fechar os olhos e observar os pensamentos que surgem. Essa é a razão exata pela qual você não é abundante. Observe o que você quer fazer quando estiver se sentindo carente para se livrar da falta. Sempre há algo que você faria. Observe a falta, fique curioso para saber o que há do outro lado dela, porque o corpo está programado para a carência inconscientemente, certo? Então, a emoção da falta dirige nossos pensamentos e dirige nossos comportamentos. Então, faz sentido que, se uma emoção é um registro do passado, fazemos coisas habitualmente do passado. Estamos pensando no passado. Então, diminua o volume de emoção toda vez que você perceber que a falta surge. E assim, como quebrar qualquer vício, haverá abstinência. Então, o corpo diz, Ei, Luiz, já faz cerca de duas horas que você pensou. Porque você está acostumado a fazer isso, né? Sim, você está tendo pensamentos carentes cerca de 150 mil vezes por dia e vai parar agora. O corpo vai começar a influenciar a mente, dizer, não vai funcionar, você é um perdedor, não funcionou antes, é tudo muito difícil, não sei o quê. É por isso que é tão difícil as pessoas perderem peso ou ficarem em forma, porque você pode tentar por alguns dias e aí vem os desejos, os cansaços, e você quer voltar para a antiga personalidade. E por quê? Porque o corpo que vem condicionado a mente, o corpo é a mente inconsciente, então o corpo se acostumou à sensação familiar, nem sabe que é carência, é assim que o corpo se sente. Então ele... Deixa só eu terminar. Pode ir, pode ir. Então a parte mais fácil de tudo isso é fazer uma escolha diferente e no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, vai ser desconfortável, vai parecer estranho, de repente seu corpo está dizendo, Ei, Lewis, por que você não começa a pensar exatamente os mesmos pensamentos, fazer as mesmas coisas, as mesmas escolhas, os mesmos comportamentos e experiências? Então você pode sentir aquele sentimento de falta e reclamar de novo para alguém, ligar para alguém e dizer como a sua vida está miserável, certo? O corpo é influenciado a retornar para esse estado familiar. Para o padrão, é. Para o padrão, certo? Então, agora a pessoa diz, Ok, quais pensamentos eu não quero ter? O que uma pessoa abundante pensa? As pessoas em nosso trabalho criaram... Teve um cara que veio ao nosso evento, eu amo esse cara, ele se curou de... Ele tentou tirar a própria vida três vezes. Ele me diz que quando veio ao nosso trabalho não tinha nem dois dólares. Agora esse cara vale centenas de milhões de dólares. dá para acreditar. Uau! E ele fica sempre doando. Uau! A lição dele... A lição dele, e essa não era a riqueza, foi quem ele se tornou. Então, o processo de superação, que é o processo de tornar-se... É quem ele se tornou nessa jornada. Exatamente. Ele teve de ir além de todos aqueles pensamentos do seu passado, todos os erros que cometeu, as coisas que fez de errado, todo o dinheiro que devia, tudo isso. Ele só tinha que não ser mais aquela pessoa. Mas ele disse, como uma pessoa rica viveria? E quando ele criou a riqueza dele, qual você acha que foi a primeira coisa que ele fez? Começou a doar? A doar. Por quê? Porque uma pessoa abundante não sente falta e sabe como criar mais. Ele está no experimento. Bem, o que aconteceria se eu continuasse doando? Ele continuaria conseguindo mais. Esse é um bom experimento para se ter. Porque ele está realmente vivendo nesse estado abundante. Ele também fez curas tremendas. Porque quando você cura seu coração, você cura sua mente. É assim que é. Nós vimos isso tantas vezes, cara. Ele recebeu um upgrade, tá? É. Então, a próxima questão fundamental é como uma pessoa abundante pensaria? Anote, cara. E dispare. E conecte esses pensamentos em seu cérebro. E instale o hardware. Continue fazendo isso com atenção e intenção. Se torne a nova voz em sua cabeça. Se torne um programa, um software. Daí diga, ok, como vou estar na minha vida hoje? Como uma pessoa abundante se comportaria? E antes de pegar o celular e começar a navegar por redes sociais, feche os olhos e ensaie em sua mente? Como aquela pessoa andaria? Como respiraria? Sorriria? Como cumprimentaria as pessoas? Como estaria nas chamadas do Zoom? No trânsito? Como estaria, assim, no almoço? No jantar? E o ato de fechar os olhos e ensaiar mentalmente isso? Se você estiver realmente presente, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência da vida real e o que você está imaginando. Na verdade, em apenas um pouco de tempo, você começa a instalar o hardware neurológico para parecer que já fez aquilo. Agora, o cérebro não é mais um registro do passado. Está preparado para o futuro. Continue fazendo isso. Continue ensaiando. Não é diferente de tocar um instrumento. Não é diferente de aprender a dançar. É só praticar, como um esporte. Todo mundo está sempre ensaiando, certo? O processo de ensaio muda o cérebro para parecer que você já fez, já viveteou. Qual é a parte essencial disso? O hardware está no lugar. Tudo que você precisa fazer é pisar nas pegadas. Continue fazendo isso e se torna um programa de software. Você começa a agir como uma pessoa abundante. Tudo muda. Sua energia muda. Seu humor, a maneira como você anda, respira, postura, tudo. Certo? Você tem que condicionar o corpo emocionalmente para o futuro. Você não vai abrir os olhos de manhã até se sentir digno de receber. E se você não consegue se sentir digno de receber, se não agora, quando? Se você leva duas horas para conseguir isso, me pergunte se vale a pena 30 anos correndo, tentando fazer o que você precisa, matéria, matéria. Então, a pessoa que luta com a sua falta, o que acontece? Essa pessoa, ela vai sair da arquibancada e vai para o campo jogar. É isso que aprendemos. Voltemos às crenças agora. Lembra, a crença é apenas o pensamento que você continua pensando. A crença é algo que você continua pensando tantas vezes que programou o seu cérebro e aquilo é automatizado. E temos crenças sobre todos os tipos de coisas, Deus, relacionamento, dinheiro, seja o que for. É tudo uma memória. Os limites dessas crenças são as nossas emoções. Então, digamos que você foi traído ou alguém abusou de você ou seu pai te disse que o dinheiro era ruim ou nunca tem o suficiente. Essa é uma história, tá? Mas, de alguma forma, isso deixou uma impressão em você. Você se lembra daquele evento com muita clareza e isso está enraizado em quem você é. Ok, então essa emoção é o limite da nossa crença. Então, como você pensa e como você se sente cria o seu estado de ser. Se você pegar um pensamento, um sentimento, um pensamento e ficar nesse pingue-pongue, isso se chama humor. Você tem uma série de bons pensamentos com uma série de bons sentimentos. Você diz que hoje eu estou de bom humor. Você tem uma série de pensamentos negativos que estão ligados a uma série de sentimentos negativos e aí você diz que está de mau humor. Então, humores são apenas estados abreviados do ser. Bom humor pela manhã, mau humor à tarde. Se você pega um humor e os mantém, os amarra, você cria o que é chamado de crença. E uma crença é apenas um estado estendido de ser. Então, se você continuar pensando o mesmo pensamento, continua conectando no cérebro. Você continua sentindo o mesmo sentimento, continua condicionando seu corpo. A redundância desse ciclo repetidas vezes condiciona o corpo e a subconsciência e isso se torna uma crença. Todas as crenças são estados subconscientes do ser. Ok? Pega uma crença, outra crença e outra, junte-as. Você forma o que é chamado de percepção. E as percepções são apenas estados estendidos do ser que estavam inconscientes. E nós editamos a realidade. Na verdade, a maioria das pessoas não vê as coisas como elas são. Elas veem as coisas como elas mesmas são. Não é verdade? E as pessoas estão sempre sentindo na realidade inconscientemente com base em sua memória. Elas podem estar casadas com uma pessoa por 40 anos e não enxergam a pessoa. Elas veem a memória da pessoa. E tem pesquisas que comprovam isso. Então, como mudamos uma crença ou percepção sobre nós mesmos para nossas vidas? Nós estudamos isso. Digamos que a falta está arraigada aí dentro. Você pegou a história, você morou na rua, você perdeu tudo, foi traído, seu sócio te traiu, levou a sua mulher. Você tem uma baita história ruim. Não é verdade? Você tem que começar a contar uma nova história do futuro. Você tem que acreditar nesse futuro mais do que no passado. Então, como você faz isso? Você só acredita no passado quando sente as emoções do passado. Você só acredita no futuro quando sente as emoções do futuro. Então, para que possamos mudar uma crença ou percepção sobre nós mesmos e nossas vidas, temos que tomar uma decisão com uma intenção tão firme que a amplitude dessa decisão carregue um nível de energia maior do que os programas programados em seu cérebro e o condicionamento emocional em seu corpo. E seu corpo, literalmente, tem que corresponder à sua mente. Que a escolha que você está fazendo de mudar naquele momento se torne um momento no tempo que você nunca esquecerá. Então, nessa hora, você terá encontrado a chave. Fisicamente. Fisicamente. Quanto mais forte for a emoção que você sentir ao fazer essa escolha, mais você se lembrará da decisão, ok? Então, como diminuímos essa velha crença? Se o trauma criou uma equação emocional de seis ou sete, então a sua decisão de mudar a sua crença precisa ser um nove. E você tem que sair do seu estado de repouso. E esse momento tem que definir você. Você poderia dizer, eu sei exatamente onde eu estava, o dia, a hora, com quem eu estava quando tomei a decisão de mudar. Porque você criou uma memória de longo prazo. Memórias de longo prazo são criadas a partir de emoções fortes. Certo? Mas se a amplitude dessa emoção for maior que é da traição, bum, o corpo começa a responder à mente. Então, você estará realmente dando ao seu corpo um gostinho do futuro emocionalmente. Então, você marca o seu... O que é possível? Não, o seu corpo está realmente sentindo o gosto desse evento futuro. Experimentar o futuro agora. Exatamente. É um gostinho. Grande explosão no campo quântico. Grande explosão. Então, o efeito colateral disso é que se você combinar essa interação clara com uma emoção elevada, basicamente estará se lembrando do seu futuro. E não é diferente se lembrar do seu passado. Pense neurologicamente dentro dos circuitos dessa memória e sinta as emoções dessa nova crença. E veja sua vida começar a mudar. Porque nada muda em nossa vida sem nós mudarmos. E quando mudamos nossa energia, mudamos nossa vida. Então, agora o experimento de repente não é mais baseado em ser difícil, tentar, desejar, querer ou esperar. Isso é só o que fazemos em nossa falta ou separação. É sobre mudança. Então, quando finalmente percebemos que para nos tornarmos abundantes, temos que superar a velha personalidade, e isso é 95% de quem nós somos, é bastante coisa, certo? Assim, portanto, o efeito colateral do início desse processo é muito desconfortável, porque você está saindo do conhecido para o desconhecido, que agora não consegue mais prever. É assustador, a força do medo, é do sofrimento. E você prefere contar a história disso. Pelo menos faz você sentir algo que é familiar. Quando você sai e diz, não vou mais reclamar de dinheiro, não vou reclamar que não tenho isso, não vou julgar outras pessoas que têm, não vou dizer que não consigo, que não sou digno, que nunca vai funcionar. Todas essas coisas têm que ir. Não vou sentir falta, não vou me sentir indigno, não vou sentir separação, não vou sentir ressentimento. Essas são as coisas que estão mantendo a minha realidade, a mesma. Agora, não é mais sobre abundância, é sobre quem você se torna, entendeu? E muitas pessoas vêm para esse trabalho e querem abundância, querem cura, querem novo relacionamento, querem uma nova carreira, algo místico, mas na verdade estão querendo plenitude. Eles querem cura, querem paz, querem plenitude. Porque se sentem incompletos. Bem, quando você está carente ou indiferente, você não está completo. Imagine, sentir tanta plenitude que é impossível querer. É nisso que estamos trabalhando com as pessoas. Então, você consegue realmente desfrutar de um pôr do sol, consegue realmente desfrutar de uma refeição, realmente desfrutar dos seus amigos. Cara, deixa eu te falar, eu falo com pessoas que são muito abundantes, na casa dos bilhões. e sabe, muitos deles dizem, estamos na miséria. Não são completos. Estamos em agonia, porque eles não conseguem mais aproveitar a vida. Isso é o que eles querem. As pessoas querem abundância para poder aproveitar a vida. Querem poder fazer o que quiserem, com quem quiserem, quantas vezes quiserem, onde quiserem. Isso é liberdade. As pessoas realmente querem se sentir livres, sabe, independentes. Então, criar a partir do campo em vez da matéria para encurtar a distância entre causa e efeito requer essa intenção clara com esse movimento de elevador, cérebro e coração coerentes, sintonizados com essa energia e sentindo-a com seu cérebro e seu coração. E temos muitas maneiras de fazer isso. Examine sua personalidade. Examine sua realidade pessoal. Mude sua personalidade. Mude sua realidade pessoal. Não faça disso uma questão de abundância. Faça com que seja sobre tornar-se abundante, ao superar a pessoa que não é abundante. A pessoa que se cura de um problema de saúde, que não está mais pensando da mesma forma, não está mais agindo da mesma forma, não está mais sentindo da mesma forma. Você pergunta a eles, cadê a doença? Quando eles estão no palco, na frente de 1.500 ou 3.000 pessoas. É uma corrida difícil. Todo mundo opina. Isso é a verdade bem no palco. E eles dizem, cadê a doença? Ah, vive na velha pessoa. Eu sou outro agora. Não tenho mais o que contar. Isso nem é mais quem eu sou. Dito e certo, ao fazer nossa pesquisa, quando as pessoas fazem isso, em sete dias de total dedicação, ao final de sete dias, seu corpo parece geneticamente com todos os metabólitos, que está literalmente em um lugar diferente. Aqui e agora está a parte estranha. Eles estão, cara, em um outro lugar, sabe? Diferente. E ao mesmo tempo estão em um salão de baile. Certo. Não há muita coisa acontecendo em um salão de baile. O que está acontecendo em um salão de baile? Já estive em milhares de salões de baile. Mas o ambiente, de alguma forma, parece que eles estão vivendo em um ambiente muito próspero, muito saudável, muito amoroso, carinhoso e completo. Por quê? Porque eles estavam sinalizando genes antes do ambiente. E se o ambiente sinaliza o gene, tudo bem, isso é epigenética. Se você sente a emoção antes da experiência, está sinalizando o gene antes do ambiente. e os genes produzem proteínas e as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. Aliás, você está sarado, eu gosto. Olha esse muque. A expressão das proteínas é a expressão da vida. Então, você realmente se torna abundante. Você realmente se torna esta pessoa. Sabe? As pessoas que são verdadeiramente abundantes não se incomodam em perder coisas. O que eu ia perguntar era... Digamos que você ganhe um milhão no seu negócio, mas depois você investiu muito no mercado de ações ou algo assim, e metade disso desapareceu em um dia. Com quem isso não acontece? Isso acontece com toda pessoa abundante, certo? E a resposta deles é mínima. Então, o que as pessoas devem pensar quando perdem muita grana ou quando perdem alguma coisa? você pode perder o dinheiro, mas não perder a lição. As pessoas devem sentir esse apego emocional à perda do dinheiro, só dizer o quê? Não, porque sentiriam. O que é dinheiro? O que é isso? O que as pessoas realmente querem? As pessoas me dizem, Ah, eu tenho uma ótima ideia para esse novo negócio e preciso de dinheiro. E eu digo, você não precisa de dinheiro, você precisa de oportunidade. É melhor você sintonizar para achar oportunidades. Então, é o enquadramento desse pensamento limitante, de que temos que obter as coisas por meio do dinheiro, sabe? Não é assim. Então, a importância fundamental de tudo isso é que eu realmente não me importo se as pessoas querem ser abundantes. Eu não me importo se elas querem cura, se querem ter uma coisa mística, se querem viajar pelo mundo. Isso não importa para mim. Eu só quero que elas participem do experimento. O experimento de realmente tentar e ver se eu realmente mudar minha energia. Bem, posso ter um efeito que é produzido em minha vida? E se eu estou esperando que o evento ocorra, estou de volta à ilusão da separação e da falta, esperando que aconteça algo para que eu pare de me sentir assim. Então, digamos que eles não estão esperando. o que é que eles devem fazer em vez de esperar? Continuar sentindo o sentimento no momento presente e confiar que as coisas vão vir? Não está criando. É assim. Então, acorde todos os dias quanto você quer. Quanto você quer do seu sonho, é muito mais fácil esquecer aquela visão do que se lembrar dela, certo? Então, se você vai se lembrar, deve mantê-la viva em sua mente. E como manter vivo? Você desconecta do seu ambiente, fecha os olhos, toca a música de fundo. Você pode sentar seu corpo, ele tem que fazer xixi, tem que comer, tem que... Apenas sente-se por alguns minutos. É como treinar um cachorro. Fica! Quando eu digo que é hora de levantar, nós levantamos. Não fique pensando no que vai acontecer. Você já sabe o que vai acontecer. Não pense no que aconteceu. Você já sabe. Então, entre no momento presente e diga quem eu quero ser quando abrir meus olhos. Quem eu quero ser? Como seria essa grandeza? Um dia de tentativa, uma vida, uma abundante, uma pessoa abundante, o que faria? Ensaiar isso com meus olhos fechados. Então, eu vou me lembrar quem eu não quero ser. Eu tenho que me lembrar de quem eu quero ser. Até conseguimos, né? Até que a bola entre no gol. Quando você diz, estou pronto para o dia, agora o jogo começa. Se você conseguir manter esse estado modificado de mente e corpo o dia inteiro, sem voltar ao padrão em nenhuma atitude, permanecendo nesse estado, o experimento ainda continua e você está mudando sua energia. Isso não acontece em dois dias. Você não é tão bom nisso. Você não é tão bom assim. Pessoas que aparecem nas 21 semanas seguidas, uma mulher, 21 semanas seguidas, no final das 21 semanas ela sabia, bum, toda a vida dela mudou, bum, os 21 dias dela valeram a pena? Pergunte a ela. O experimento, ela estava apenas mudando o processo. Tem pessoas que diagnosticam problemas de saúde realmente sérios e começam a fazer as meditações e percebem, meu Deus, meu corpo está melhor, minha dor está melhor, mas meus exames ainda estão mostrando que a doença existe. Tudo bem. Isso significa que não funciona? Não. Não significa que não funciona. Significa o que estou fazendo nas outras 15 horas do dia. Estou em carência, estou com medo, estou respondendo às mesmas pessoas da mesma maneira. E sim, pense sobre isso. Enquanto sua resposta a tudo em sua vida for a mesma, você não mudará. Certo. Então, mude sua resposta às coisas na sua vida e você estará em processo de mudança. Então é isso. Agora eu tenho que ficar bom nisso de olhos abertos. Agora eu tenho que ser capaz de ensaiar. Meu Deus, eu fracassei naquele momento. Eu volto ao antigo eu. Perdoe a si mesmo, é. Tudo bem, não é só perdoar a si mesmo. Há um processo de perdão, tipo droga. Mas se você está realmente jogando, quem se importa? Você apenas diz, ah, deixa eu me recompor aqui. E voltar, é. Deixa eu voltar ao foco aqui. Deixa eu lembrar. Deixa eu voltar a esta energia e vamos tentar de novo. Vamos tentar. Vamos continuar o experimento. Isso significa que você tem que ser irresponsável? Não. Você ainda tem que navegar com ética, com moralidade. Você ainda tem que ter convicção pessoal, tem que ter uma visão maior do que você mesmo. E de qualquer forma, te motiva. Porque você não está fazendo isso apenas por motivos egoístas, mas também para contribuir com os outros de alguma forma. É claro que haverá reconhecimento, popularidade, e o dinheiro deve ser o efeito colateral de tudo isso. O jogo deve ser tão bom da sua visão, aquela visão do futuro, que você tem que manter vivo na sua mente. Esse deve ser o jogo, né? Aqueles que podem manter essa visão do futuro em sua mente agora e ter essa personalidade. Mesmo que sua realidade esteja desmoronando, sabe? Já aconteceu com muita gente. Tem pessoas que vêm ao nosso trabalho e estão morando na parte de trás do seu carro, entendeu? Tipo, e agora estão vivendo muito bem? Ou eram falidos e agora suas empresas estão prosperando? Eles simplesmente nunca deixaram de acreditar em si mesmos. Porque se você acredita em si mesmo, isso significa que você tem que acreditar na possibilidade. E se você acredita na possibilidade, terá que acreditar em si mesmo. Então, algo muito legal acontece quando você faz isso. Eu descobri recentemente, apenas observando as pessoas em nossos eventos de uma semana, porque você tem que se dedicar totalmente. São sete dias e é muito intenso. E há momentos em que você não quer aparecer, porque eu estou empurrando as pessoas para o outro lado do rio da mudança. Chega um momento em que as pessoas continuam lá por si mesmas. Elas continuam indo apesar do tempo, apesar do pé doer, apesar dos pesadelos, apesar do que quer que seja, da briga com quem quer que seja. Eles continuam aparecendo, se tornam muito dignos de receber. Eles se sentem realmente dignos, tipo, eu sou digno de receber este presente. E o universo só nos dá o que achamos que somos dignos de receber. Então, precisamos chegar a esse ponto, porque muitas pessoas que estão carentes, de alguma maneira, não se sentem dignas. Então, a abundância se torna o sinal de que você finalmente se tornou digno. E para a alma, não se trata de abundância, mas sim de dominar isso, o seu valor. E o reflexo são as coisas que você vai acabar conquistando ou, de repente, vai acabar acumulando. E qual você acha que é a estratégia para começar a acreditar que somos dignos de receber agora? Encha o seu cérebro com o máximo de conhecimento possível. Meu pai costumava dizer isso para mim o tempo todo. Ele dizia, espera aí, espera um segundo, apenas sente-se aqui comigo. Se mais alguém consegue fazer isso, você também consegue. Bem, vamos começar por aí. Então, como essas pessoas fizeram? Vejamos o que eles fizeram. Tudo bem, vamos estudar. Isso é estranho? Essa é a escola da grandeza. Vamos estudar a grandeza. O que é a grandeza? Vontade intransigente, invencibilidade, liderar com o coração, adaptar-se, mudar, largar o passado, dar vida, viver plena e completamente, abraçá-la, desfrutá-la, não sei. Você começa a escrever o roteiro e você conta a história do seu futuro ao invés de contar a história do seu passado, sabe? É aí que você percebe algo acontecendo. E a gente deve falar com os outros sobre o nosso futuro ou a gente deve ficar mais mantendo isso na nossa cabeça, nos nossos próprios pensamentos? O que acontece quando você diz eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse é o meu futuro? Sim, essa é uma ótima pergunta. Então, eu não vazo não. Eu nunca discuto isso. Então é guardar dentro, né? Porque se eu estou trabalhando em alguma coisa, eu guardo, né? Quando eu sei que vai acontecer, é quando eu digo, ei, pessoal, vocês não vão acreditar nisso, certo? Então é mais para você mesmo no futuro. Ó, sabe quando você está mudando? Quando você para de falar sobre. É quando você sabe que está mudando. Porque você está fora da arquibancada e está em campo. Tantas pessoas vêm ao nosso trabalho, Lewis, e dizem, sempre acreditei que isso era possível. Toda essa informação. Já vi pessoas se curarem. Algumas pessoas criarem riqueza. Eu simplesmente não acreditava que funcionaria para mim. Ou, é um grande momento. Um grande momento. Agora você está no jogo. Cara, agora você saiu da arquibancada e foi para o campo. Tivemos pessoas de pé no palco. Teve uma pessoa no palco nesse fim de semana em Denver. Ela disse, meu Deus, eu realmente acreditava que isso funcionaria. Eu simplesmente não acreditava que eu poderia me curar. Eu realmente não acreditava. Eu realmente não acreditava. Ela é médica. Eu realmente não acreditava que pudesse me curar. Então, é sobre a cura? É sobre superar a crença. E todos os dias ela tem que tomar essa decisão com uma intenção tão firme que a amplitude dessa decisão está fazendo com que o corpo dela responda à mente dela. E é nesse momento que ela está reescrevendo a crença. E se ela não tiver a fim, não espere que nada aconteça em sua vida. Você tem que sair do seu estado de repouso. Você tem que fazer a sua escolha. todas essas pessoas que vão aos seus eventos e apenas na vida em geral, um dos maiores desafios que as pessoas têm é ter a consistência de fazer coisas. Já é difícil ir tentar uma vez, já é uma conquista, mas se manter consistente. Digamos que você está fazendo o experimento e agora essa crença está bem na sua cara. Eu garanto a você que o desconforto dessa crença estar bem na sua cara vai te tirar da cama de manhã e você vai encarar. Existe uma capacidade inata que temos como seres humanos de querer superar nossas limitações. Sabe? Ela está lá dentro. então a comunidade que temos que fazer esse trabalho não pensa que saco, tenho que criar hoje. Esse não é o jogo deles. A magia, cara, ela é tão boa. Eles continuam porque não querem que a magia acabe. Que vá embora. Não fazem isso como obrigação de agradar a Deus, fazer a coisa certa, ser espiritual, nada disso. Não é uma obrigação. É algo que eles realmente desejam fazer porque eu experimento em suas vidas está criando todas essas oportunidades maravilhosas. E há muitas pessoas em nosso trabalho que começam novos negócios que estão arrasando. Arrasando. Eles nunca seriam vítimas daquelas circunstâncias. Eles simplesmente não deixariam essas circunstâncias defini-los, certo? O que os definia era a visão do futuro e essa visão eles tinham que manter viva e a emoção foi a energia que os levou direto a isso. você está sofrendo? O sofrimento não carrega essa energia. Não carrega o pensamento da sua riqueza. Ele carrega um conjunto diferente de pensamentos. Portanto, estamos ensinando as pessoas a se autorregular porque se você vai acreditar nesse futuro que está imaginando de todo o coração é melhor que ele seja bom. que ele seja bom.